Música O Botafogo inicia neste sábado a sua caminhada rumo ao sonhado acesso à 3ª Divisão Nacional. O Tricolor estreia na Série D do Brasileiro, diante do Metropolitano de Santa Catarina, às 17h no Estádio Santa Cruz. Uma das novidades do Tricolor para a competição é a nova comissão técnica comandada por Ivan Baitelo, contratado para tentar levar o Pantera ao acesso. Com apenas 8 jogos na primeira fase, Baitelo destaca a importância de já iniciar a competição, somando os 3 primeiros pontos. Na Série D você tem 8 jogos na primeira fase. Praticamente desde o primeiro jogo são jogos não eliminatórios em si, mas que representam muito um retalho positivo e um negativo. Então a forma e a maneira com que o atleta lida com isso é diferente. No Paulistão você tem 19 jogos e traça objetivos na competição. Em permanência, em Série D, no caso quem não tem, classificação nos 8. Na Série D não, você tem o único objetivo que é classificar e depois buscar nos mata-matas o acesso. Mesmo com pouco tempo para montar a equipe para a estreia deste sábado, Baitelo mostra confiança. Nessa estreia, nós somos sabedores que alguns atletas chegaram bem próximos, outros estão trabalhando há 10, 12 dias. Então nós temos que ponderar tudo isso. Agora, são atletas de qualidade, atletas que alguns já participaram em algumas situações, mas é a situação dos jogos, a sequência dos jogos que determina muito para que os atletas evoluem. E temos atletas no Botafogo com esse perfil. É claro que a competição é curta, não permite erros. Então a ideia é que nós podemos escolher, independente de quem quer que seja, de nome e de idade, os melhores para iniciar. E para iniciar a competição, o Botafogo contém seu elenco com 15 jogadores remanescentes do último Paulistão e 7 reforços contratados. Destes, 5 já devem ser titulares diante do Metropolitano. Dos recém-contratados, o goleiro Gustavo, o lateral Alex Silva, o volante Alan Mota e os meias Gustavo Lima e Juninho, devem ser titulares. Venho treinando, trabalhando forte, o professor Kiko, para estrear muito bem. E fazendo o possível e o impossível para não sofrer gol. Dos jogadores que permaneceram do Paulistão, destaque para os zagueiros Igor e César Gaúcho, além do lateral Daniel Borges, autor de 5 gols no estadual e principal esperança tricolor na Série D. A gente vem trabalhando essas duas semanas para que isso possa acontecer. E o Ivan vem arrumando o time da maneira que ele pode, que ele consegue, para que nesse final de semana nós possamos estrear bem. A torcida botafoguense, que é aguardada em bom número no Santa Cruz neste sábado, já sabe o que espera nesta competição. A torcida botafoguense, que é aguardada em bom número no Santa Cruz neste sábado, já sabe o que espera nesta competição.